Foi quando a senhora disse sobre o problema de Minas Gerais, eu ia passando na porta do sindicato dos metalúrgicos, que era um purãozinho na rua da Constituição, era um purãozinho, quem for antigo não tem amiguidade, lembra? E eu vi no rádio que o Magalhães Pinto, ele tinha decretado o estado de Minas Gerais, território beligerante e se separado da União. Ora, Minas Gerais é um estado grande, é maior do que muitos países da Europa junto. Só precisava o que, doutora Rosa? Um porto para o mar. É fácil dali de Minas descer para Paraty, Angra dos Reis ou qualquer outro local. Então, tudo bem, né? Daí, eu queria só arrematar dizendo o seguinte, os meus companheiros daquela época, alguns que até eu... Eu devo dizer que... Eu devo dizer que... Eu devo dizer que... E eu não volto mais em lugar nenhum também. Não, mas fique tranquilo. Eu desabafando aqui, eu não volto mais nenhum. Fique tranquilo, porque nós vamos pedir esse depoimento. Então... Esse depoimento ordenado. Aí, veja bem, o que acontece? Quando os marinheiros... Não, eu voltei a encaixar a coisa de novo. Quando os marinheiros se rebelaram, foi o Cabanselmo que era agente da CIA, ele era agente duplo. Moço novo, simpático, etc., eles iam dar, simbolicamente, uma patente de almirante para João Cândido. Tinha uma coroa lá, uma âncora feita toda de flores, ele inflamou os marinheiros e os fuzileiros, chamando os almirantes de... Os do exército chamavam de gorila e os almirantes chamavam de carcaça velha, que deviam estar encostados na ilha de Montcarnié, no Rio de Janeiro, que é onde encosta os navios quando fica velho e não navega mais, caso do Raul Soares. Então, ele incitou os marinheiros e aconteceu o que nós... Obrigado. 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 E quem tiver uma opinião que até me ajude a sair de dentro de mim, essa mágoa, eu agradeceria. Estão menos preparadas do que estavam em 64. Porque em 64, a greve sempre tinha um cunho de ordem econômica. E quando o cunho é de ordem econômica, ganhar mais dinheiro todo mundo quer. Então todo mundo parava a paralisação. E os que furavam a greve, com o apelido era caranguejo, eles começaram a perceber que entravam. Depois acabavam recebendo no fim do mês, porque era forçado a pagar os dias que fez a greve. Aí eles começaram a raciocinar, para que entrar se depois recebe? Tudo bem, é uma lógica. Dentro desse esquema, a coisa aconteceu assim. Bom, então eu fui muito apertado por essas três coisas. Congresso Operário Camponês Estudantil, presença do Sindicato dos Trabalhadores de Minério em Belo Horizonte, estava em Belo Horizonte, Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, eles estavam lá. A massa se agitou lá em Belo Horizonte e quis invadir um lugar alto assim que nem esse, mas é mais alto lá. É mais alto do que esse. Quem segurou, pegou o microfone e conseguiu segurar o povo foi o Brizola. O Brizola pegou, porque eu disse para o meu companheiro que estava do meu lado, falecido já também, honra seja feita a ele. Nelson Salinas Meira. Falei, companheiro, se prepara que nós vamos morrer amassado aqui. Que a massa ia invadir contra a parede. Não ia morrer amassado. Mas o Leonel Brizola botou a coisa no devido lugar. A história não fala nada disso, não conta nada disso. E eu, os militares, queriam saber, essa palavra acho que encerra uma porção de coisa, os militares queriam saber o porquê do Partido Comunista me dar essa missão, para cumprir essa missão. E aí, quando eles viram que não saia nada, eles se esqueceram de mim e me abandonaram. Deixa lá no camarote, vinte e nove. Os colegas do Purão fizeram um movimento no Purão e pediram para o capitão se não podia me transferir da incomunicabilidade para o Purão. Aí o capitão respondeu para eles, para aquele... Aliás, eu acho que um dos que liderou esse movimento foi o pai da jornalista Lídia Maria de Mello, o Iradio, Iradio dos Santos de Mello. O capitão prometeu para eles, eu vou ver a situação dele no processo. Se a situação dele no processo já estiver quase concluída, eu autorizo a ele descer pro Purão. Aí pegou o meu processo lá na casa de comando, lá em cima, no navio, que a outra estava na capitaneia dos portos. Aí pegou o Iradio, não tem mais condições. Aí autorizou. Eu disse pro Purão, foi uma festa danada e tal, esse detalhe não se entra. Disse pro Purão. Ora, para uma pessoa que passou 92 dias trancado, que só abriu uma porta para ir no gabinete sanitário fazer as necessidades fisiológicas e pegar a bandeja de comida lá, a gororoba, que nós apelidamos de bolontina, né? No Purão, eu ganhei meia liberdade, porque o Purão era amplo, tinha 200 homens mais ou menos, 100 e poucos homens. Então, cada grupinho se juntava de acordo com a sua afinidade. Aqueles mais quietos, nós apelidamos de Beco do Sossego. Aqueles mais agitados, Paiol da Pólvora. Paiol da Pólvora, Beco do Sossego. E aqueles que viviam, choramancinho, que viviam se lastimando, como tinha um, algum, não, diverso, que chegava perto da gente, né? Nenhum foi menos prezado por isso pelos companheiros. Fiquei, Clínico. É, eu tô aqui por causa de vocês, eu não sou comunista. Eu não sou comunista pra estar preso aqui. Eu respondi pra ele, com esse companheiro, faleceu. Eu respondi pra ele, com esse companheiro, faleceu. O advogado me ensinou, Heraldo Aurélio Francesi. Foi ele que me defendeu na auditoria de guerra. Geraldo, Heraldo, Aurélio, Francesi. A família dele tem escritório grande ainda. Continua o filho dele, as na hora, e tudo bem, tem. São todos do ramo de advogacia. Agora, quem cuida ultimamente dos nossos problemas de anistiado, eu quero aqui, sem estar fazendo propaganda do escritório dele, mas é o doutor Bartolomeu de Sousa Lima e Henrique Bercovics. São os dois que cuidam. Que, volta e meia, esquece de cortar o nosso salário e quer tirar do INSS e jogar o Ministério do Planejamento. Vou encerrar já. E vou pedir desculpa pra chegar e não compareço mais em lugar nenhum. Então, aí é o seguinte, eles fizeram todo esse tipo de coisa. O pior, aí me explicaram, me mostraram pra mim uma coisa que eu não entendia, doutor Aurélio. A cultura não é só levar pancada, levar porrada, não. E o heraldo francês explicou pra mim, ninguém pode ser preso porque é comunista. É um direito que tem, a Constituição assegura, assim como assegura na religião, um é humanista, outro é espírito, outro é católico, outro é evangélico, não tem problema. Pode ser como, não pode militar em partido que não esteja devidamente escrito na justiça eleitoral. Aí o que é que o senhor, a senhora é advogada, sabe disso melhor que eu. Aí o que é que o cidadão praticou? Praticou subversão da ordem. Foi quando eu brinquei. Eu, inclusive, brinquei num local aí, não sei se caiu bem ou mal, não sei. Digo, aí o primeiro subversivo que eu conheci na história foi Jesus Cristo, que subverteu a ordem judaica. Ele não aceitou a ordem judaica. Não entrou, não bateu de frente, mas também ficou, ficou em cima do muro. Então, tudo bem. É isso que eu tinha a dizer, agradecer aos companheiros por terem me ouvido. Pedi desculpas porque eu acredito que eu não acrescentei praticamente nada aqui. Essa é a minha opinião pessoal. Não é hipocrisia minha que nessas alturas do campeonato da minha vida, eu já no bico do urubu, não tenho essa pretensão. Então, mas que isso deve ser dito, não há menor dúvida. E quando a senhora falou hoje e citou, isso já aconteceu em outras partes do mundo. Tudo com a influência do Império Norte-Americano. Na Coreia, dividiram a Coreia em duas, Coreia do Norte, Coreia do Sul. E o Vietnã, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Nós, então digamos que, entre aspas, tivemos uma sorte. Que mantivemos ainda esse Brasil inteiro com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Mantivemos ele integral aí, está inteiro aí, sendo roubado, espoliado há 500 anos. Mas pelo menos está aí. Eu gostaria de pedir mais uma vez desculpa, agradecer. E acredito que eu não aborreço mais nenhum dos senhores que me ouviram até agora. Muito obrigado. Nós lhe agradecemos muito. Sua fala é muito rica, muito rica, embora tivesse apontado em várias direções. O senhor é um ícone, é um ícone dos lutadores da Baixada Santista, dessa história do Raul Soares. Mas, mesmo que a sua história aqui não tenha sido tão ordenada, mas nós vamos, o senhor deu uma ação muito clara e nós vamos procurar obter esse depoimento, que o senhor disse que é bem explicativo. Então, nós lhe agradecemos muito. O senhor, que está fazendo um esforço enorme, estando doente e tudo isso, nós lhe agradecemos muito. Não se sinta de forma alguma a não contribuir. Contribuiu, porque comissões da verdade ouvem as pessoas também, para isso que o senhor chamou um desabafo, mas que é uma reconstrução da identidade da pessoa coletivamente. É a pessoa vir dizer... Eu fui chamada de terrorista, mas eu quero explicar que terroristas são eles, por isso. Isso é uma reconstrução da identidade. Então, você se recoloca socialmente o que passou, como é que você resiste a isso que passou. Então, tudo isso é muito importante. São várias funções que uma comissão tem. Eu queria também pedir desculpas a vocês, porque eu vou ter que me retirar agora. Eu quis muito participar desse segundo dia, dessa manhã, mas eu tenho que voltar para o Rio de Janeiro agora. Eu tenho umas reuniões que já estavam anteriormente marcadas. Tenho hoje, tenho sexta, tenho sábado e depois volto outra vez para São Paulo. É uma reunião do nosso coletivo sindical. E você vai ficar com a condução aqui dessa reunião. Então, o que você decidir está bem decidido. Se você decida com eles, se dá para ouvir a essas alturas, a essa hora, mais uma pessoa e o tempo desse depoimento se fica para tarde. Doutora Rosa, eu tenho orgulho de estar hoje aqui dentro dessa casa aqui, que é um menino do ginásio com 14 anos de idade, pichando o mundo com o seguinte termo. Truste? Não. Monopólio estatal? Sim. Hoje, eu não tenho ninguém na Petrobras. Para não dizer que não tem ninguém, tem um rapaz casado com uma sobrinha minha, que é engenheiro lá na Petrobras. Por sinal, reacionário para mais de metro. Mas tudo bem. Desculpe. Eu agradeço.